O jogo geralmente tem cantos de louvação, cantos de abertura. Eu vou fazer um canto, um dos exemplos de um ponto, um ponto de abertura, que é assim. Eu vou abrir meu cangoê, eu vou abrir meu cangoá, eu vou abrir meu cangoê, eu vou abrir meu cangoá. Primeiro eu peço a licença, pra lágrima, lágrima, pra salvar o barulho do ar. Os estudos sobre a palavra, porque o jogo está muito relacionado com a palavra. A palavra, para essas etnias dessas regiões da África, a palavra tem um poder mágico. Pra rainha lá do mar, pra saudar a povaria. Primeiramente eu acho interessante a gente estar descortinando essa visão de mundo, desses africanos que chegaram aqui no Brasil, das condições que chegaram. E infelizmente nós não temos essa formação sobre esses assuntos nas instituições de ensino. Não, não vai chover, não vai chover, não vem o temporal. Não, não vai chover, não vai chover, não vem o temporal. Não, não vai chover, não vai chover, não vem o temporal. Essa música é extremamente metafórica, né? Tatu, cavuca essa terra que os olhos não podem comer. E aí tem aquele lance que a gente falou sobre alguns tatus que cavocava a terra e comia os restos mortais. E para esses africanos da África Central, acho que do norte, o tatu simbolizava também uma comunicação com outro mundo. Eu acho que é uma maneira das pessoas poderem estar acessando essa história da cultura africana e afro-brasileira e através dessa formação possibilitar uma visão mais ampla sobre a presença dos africanos aqui no Brasil. Música